Nanda, estamos atrasados pro cinema. Que roupa é essa, doido? Você eu não sei, mas eu vou pedir desconto pra estudante. Você vai dirigir? Você sempre dirige. Esse aqui eu dirijo. Não vou andar naquela coisa. Não é uma coisa. É um balão pra desfilar. Vai demorar pra achar uma vaga no estacionamento. Eu dirijo. Acha que pode tomar todas as decisões? Você pensa que é o homem do relacionamento? Nós não temos um relacionamento. Então, quer saber? Eu sou o homem também. E hoje esse homem vai levar você ao cinema e vai pagar o seu ingresso. Então pode deixar sua carteira e sua chave aqui. Porque esse homem está usando as calças hoje. Opa, já ia esquecendo a minha bolsa. Vamos embora, bobinho. Aonde você vai? Você não tem dever de casa? Eu vou trabalhar. Você está falando com a mais nova subgerente da Casa das Cópias. Brian foi demitido por roubar tinta. Mas é o curso de estética. E o nosso sonho? Aquilo nunca foi meu sonho. Eu nem era boa naquilo. Mas só falta uma prova pra você ter o diploma de cabeleireira. Mas eu não quero ter um diploma de cabeleireira. Permanente legal. Aí, se alguém devia virar cabeleireiro, é você. Crime para pele. Tina, Rússio. É na hora de tirar o diploma de cabeleireira. Bom, depois do colégio, eu tive que me afastar de tudo. Voltar ao que é importante. A terra. Eu tenho quase cinco mil alqueires em montana. Perto de cinquenta mil cabeças de gado. Dá umas dez cabeças de gado por alqueire. Eu adoro montar gado. Tá cuspindo muito. Eu me alistei depois da formatura. Eu ouvi o chamado do dever e atendi. Ah, isso? O que você chama de heroísmo? Eu o chamo de dever. Acredite. Quando você está cumprindo o seu dever, você não pensa no fato de que está cumprindo o seu dever. É seu dever. Você faz. Você cumpre o seu dever. Tá falando demais sobre dever. Eu sou o Batman. Talento. Não pode ser ensinado. Não pode ser comprado. Não pode ser fingido. É isso. Sacou? Saquei o quê? Dois, três, quatro. Não, não, não. De volta o um. Faltou o um. Dois, três, quatro. Para, para, para! Você está fazendo errado. É uma simples troca de pernas. Vai sapateando para a esquerda, sapateando para a direita, um pivô e aí guia a cabeça. Isso é tão difícil assim. Eu estava pensando em cantar no show de talentos. Você ficou maluco? Isso é muito chato. Você não sabe que vai ficar ridículo parecendo uma menina se cantar? Não, não, não. Se quiser, amigos, você tem que dançar. Eu não sou o dançarino. Ai, você continua repetindo isso. Isso é muito frustrante. Tem um dançarino dentro de você. É pena que você não consegue enxergar. É uma pena que eu seja o único que enxerga isso. Ai, eu tenho que me acalmar. Eu vou descansar. Mas não é que te dá um peixe aqui, ó! Faz um cheque de proteína para mim. E aí, o que você está a fim de fazer? Golfe, tênis, natação? Temos tudo aqui no R-O-G-O... R-O-G-O-O-O-C-C. Eu quero jogar tênis. Vestido assim, não vai dar para jogar. Patolinho, esse lugar aqui é legalzão. Ah, nós só deixamos entrar gente de grana. Pessoas nascidas em berço. A mais alta burguesia. Você não fala francês. Eu sinto muito. Dick, egg, abraços e beijinhos. Eu quero apresentar meu amigo perna longa. Perna longa, Dick, Dick, perna longa, egg. Dick, perna longa, Patolinho. Dick, egg, Dick, perna longa, Patolinho. Dick. Fora! O quê? Eis, 30 a zero. Isso é ridículo. Eis, 40 a zero. Essa quer dizer, essa é a cena de abertura do filme. Aquela em que eu dou adeus a minha mãezinha maravilhosa para sempre. Ela vai dar a fala dela e você vai sofrer e chorar feito um bebê. Exatamente como eu fiz. Quer dizer, quer dizer, ação! Filho, quer dizer, filho, lembre-se do que eu sempre digo. Não é o tesouro, é a aventura. Chora! Sua mãe se foi! Puxa! Eu estou chorando tanto! Quer dizer, quer dizer, olha só! Começou chorando! Não fala, meu filho! Faz! Você está rindo? Eu sei lá, eu estou tentando de tudo. Ela não passa emoção alguma. Não tem uma atriz de verdade para trabalhar comigo? Vocês ouviram? Alguém ajude a tirar essa mulher da cama para colocarmos uma atriz. Ou alguém é você, Carol. Excelente trabalho, Giuseppe. Como vai o trabalho na sorveteria? Estava uma maravilha até um idiota aparecer e pedir a banana split mais complicada do mundo. Aí, eu gosto do que eu gosto. Volta para a escada, Giuseppe. Você esqueceu um ponto. Ah, na poltrona não. Ela é cara. Isso aí é marfim. Eu posso saber onde é que eu coloco isso? Por que você não colocou o avental e prepara o nosso jantar? E vê se não estraga tudo como estragou o café da manhã. Eu lamento você ter visto isso, Giuseppe. E você não teria visto se estivesse trabalhando. E eu... Pare. Ai, ai! O que foi isso? Esqueci de ligar minha parede de som. Bom equilíbrio. Ótima elasticidade. Uh, e você também deu um bom volume. Parabéns, Tina. Merece nota 10. Oba! E se... Oba! Atenção, alunas. Agora vem a prova final. Atender uma cliente voluntária. Boa sorte. O diploma de cabeleireira depende desse resultado. Eu vou avisando. Meu cabelo é quebradiço. Você sempre diz que o colégio foi a melhor fase da sua vida. Isso é verdade. O colégio foi épico. Não me lembro como se tivesse sido ontem. Colégio N.W. Sul Ainda faltavam três segundos. E todos sabiam que eu ia fazer a última jogada. Oi, eu sou o Gagá, Gagaguinho. É, que legal. Eu sou o Patolino. O cara que não perguntou nada. Ah, se manda daqui. Onde é que eu parei mesmo? Ah, é. Então eu peguei a bola. O colégio começou a contar. Três, dois, nada além da rede. O Patolino fica com todas as meninas bonitinhas. Tem alguém sentado aqui? Não. Você tá vendo alguém? Não tem ninguém. Tem. Saudações. Eu sou Marvin. O aluno estrangeiro de intercâmbio. Ah, e de onde vovô você é? Marte. Meninas, eu vou direto pra sala. Eu não vou tirar A aqui na cantina. Oi, Patolino. Olha, que gracinha. Aliás, a única coisa mais graciosa do que você é aquele bolo ali. Aê, bolo pra moça. Quer saber? Bolo pra todo mundo. Por minha conta. Os dez estão saboreando o bolo? Tá estupendo. Bom. É, por sua conta? É. Tá na cara. Patolino! 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 Vamos aqui. Ush, aposto que o gadinho não vai ao encontro. Pra, pra, pra onde vamos, Patolino? Não sou mais o Patolino. Sou Steve St. James, o policial sem folga. E vamos aonde a justiça estiver dormindo e precisar ser acordada por mim, Steve St. James, o policial sem folga. Sei. Mas eu sigo em frente? Para aí! Não, para fora da vaga. Tem que parar fora da vaga. Não podemos ser certinhos. Não está esquecendo nada? Ah, desculpe. Quer casar comigo? Parado! Mas ele estava... Eu sei o que ele estava fazendo. Estava roubando o seu anel e colocando nessa caixinha bonitinha. Não, eu estava... Assaltando ela! Isso é um crime grave. Eu posso estar de folga, mas não dou folga aos malandros. Vai ficar estacionado aí um tempinho. Ligue se tiver mais problemas, moça. De dia ou de noite. Mas nunca antes, às 11 da manhã. E nem depois, às 5. E tem mais. Vai ouvir a voz de um amigo meu na secretária eletrônica. Eu não sei mudar a mensagem. Também não sei ouvir os recados. Mas continue ligando. Qualquer hora do dia ou da noite. Entre 11 e 5. Menos nos fins de semana. Temas policiais 5 Ponto de ônibus Caixa eletrônica Caixa eletrônica Patolino, não viu o sinal de pare? Relaxa, eu sei como falar com a polícia Ah, olá, policial cara de maliné Eu não reconheci você sem a rocinha na mão Aposto que não pega criminosos de verdade Por isso fica importunando cidadãos inocentes Um desperdício do meu dinheiro de contribuinte Posso ver sua habilitação Minha o quê? Mostra a carteira de habilitação Mas o que é habilitação? Você não tem carteira de habilitação? O senhor não pode dirigir um carro sem ter habilitação pra isso Por favor, saia do carro, vai ser rebocado Rebocado? Mas eu só sou uma estudante inocente, esse meu irmãozinho bebê Bota a fralda Poderá retirar o seu carro Quando tiver habilitação Para ganhar meu carro! Tem jeito não Você arranjou um emprego onde te pagam pra dormir, né? Eles não me pagam pra dormir O que pagam pra você fazer? Pra comandar a imprensa Patrônio, você não sabe nem comandar o fogão? Isso é porque você faz isso por mim Já falamos sobre isso Eu não preciso mais da sua ajuda Por que que o meu crescimento pessoal ameaça tanto você? Patrônio Isso é uma coisa que você tem que discutir como terapeuta Eu estou trabalhando agora Eu... Eu não posso fazer isso Senhor Patrônio, desculpe interromper Viu? Eu trabalho Pode falar Houve uma variação no mercado Atrasamos a fusão ou seguimos o plano? Atrasa a fusão Eu acho que é a decisão certa Espere, siga o plano Seguir o plano? Atrasa a fusão Qual dos dois? Eu não sei Eu não estou acostumado a ser o cara que toma as decisões Eu estou acostumado a ficar perto do cara que tomava as decisões Só assim eu conseguia decidir Eu preciso daquele galo gordo E aí, galo gordo? Eu atraso a fusão ou eu sigo o plano? Confie sempre no rapaz dos bolinhos Senhor, tem que decidir Eu volto logo Como vai? Rapaz dos bolinhos Oi Patrônio Isso é muito importante Atrasamos a fusão ou seguimos o plano? Ai, perguntou ao cara certo Deixa eu ver Siga o plano Ouviu, rapaz dos bolinhos? Não atrasse a fusão Siga o plano Tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida Valeu por cuidar do carrinho Não tem de que Eu atrasaria a fusão Eu também Mirtilo Ainda faltavam três segundos E todos sabiam que eu ia fazer a última jogada Ai, eu sou o patrônio É, que legal Eu sou o cara que não te perguntou nada Se manda daqui Se alguém sentar daqui Bolo pra todo mundo É por minha conta Ai, nerd, tá saboreando o bolo? Tá mais delícia É por sua conta, é? É, né? Tá, 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 tá na cara Então, isso quer dizer que eu não fui o cara no colégio Eu fui o bobão no colégio Puxa, eu sou um mentiroso Bom jogo, Nakamura Desculpe por ter me irritado no 14 E por jogar os seus tacos na água Compre outros novos pra você Cobra do 167,3 Casamento reservado Eu não assisto a um casamento há meses Ah, o Michel é convidado da noiva ou do noivo? Por favor, diga que é do noivo Eu não conheço nenhum dos dois Mas se tiver mais disso Eu sento onde você quiser Ah, o que que você tá fazendo aqui? Você invadiu o clube usando o número de sócio de outra pessoa? Mas que vergonha Eu não invadi nada Eu tô cajando Você tá cajando? E você não me chamou pra ser padrinho? Você nem me convidou? Ah, não fique esperando um presente caro do patolino Filho, nessa caixa Quer dizer, nessa caixa Você acredita que esteja a tartaruga birmanesa? É o que você quis a vida inteira Depois que você der a sua fala Você vai começar a correr E essa será a minha deixa pra apertar este botão Que vai provocar uma reação em cadeia Que destruirá todo o set Nós só temos uma tentativa Está pronto? Eu já nasci pronto Vamos gravar seus ganchos Ação! Quer dizer, quer dizer A tartaruga birmanesa é minha Perguntinha Quando é o almoço? Não dá pra acreditar Isso é ridículo Eu me demito Eu tô fora Você estragou a cena inteira Parabéns, ganso Eu sou um galo Gente do sindicato A gente vence algumas, perde outras Tem que saber quando parar, quando apostar Nem tudo na vida dá certo Você entende, né? Está se demitindo, meu filho? Todos se demitiram Eu me demito Não sou diferente Eu me enganei quanto a você, meu filho O que você quer dizer com isso? Galos são leais Galos nunca desistem Galos quer dizer Galos lutam até o fim E, meu filho Você não é um galo Você está dizendo Que eu não sou um galo O que é que você vai fazer, hein, meu filho? Quer dizer O que é que você vai fazer, hein? Maravilha Tina, você se superou Obrigada Não foi fácil O cabelo dela é que nem palha Quebra à toa Mas como eu sempre digo É só cortar certo Aplicar o produto certo E dar o brilho especial Que as palhas desaparecem É, agora você pode se considerar Diplomada como cabeleireira Meus parabéns, Tina Parabéns! Patolino? Tina? Quer dizer Ela é minha irmã gêmea O nome dela é Nina O que você está fazendo aqui? Eu vim devolver a cabeça O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Eu não sou Tina Russo Então quem é você? Quem sou eu? Até ontem Eu não sabia dar a resposta Mas agora eu sei Durante a minha vida inteira Eu fui obrigado A viver com pessoas feias Incapazes de fazer qualquer coisa útil Mas agora Graças à tesoura Eu tenho o poder De acabar com uma feiura Com apenas um corte de cada vez Você me perguntou Quem eu sou? Eu vou dizer Eu sou o Patolino E sou um cabeleireiro O show dos Lunes Eu sou um cabeleireiro O que você está fazendo aqui?